Quinta ao vivo Boa tarde viewers, telespectadores da TV Menorá Vamos aqui num bate-papo edificante Diretamente de Indaiatuba, São Paulo Com a nossa irmã Giane Num bate-papo sim Falando um pouquinho do testemunho Um pouquinho de como que ela começou Desta vida divina Desta vida verdadeira Na palavra, no evangelho do reino Eu deixo aqui inicialmente Irmã, já pra irmã Nesse boa tarde inicial aqui Junto dos nossos viewers Aqueles que nos acompanham já desde 2009 Pra irmã trazer aqui um pouquinho Dessa tua experiência Desde quando que a irmã está congregando aqui na igreja Indaiatuba? Amém, irmãos Boa tarde a todos os irmãos Estou muito feliz De estar aqui Por essa oportunidade Que o Senhor tem nos concedido E que eu possa O que eu possa falar nesta noite Que pra cada irmão Que seja Pra edificação Da vida de cada um Amém? Então, irmão Eu Eu estou aqui na igreja Em abril agora Vai fazer Dois anos Que eu estou aqui E eu vi também As irmãs Estavam falando Da rádio Adoro FM Eu também Trabalhava num lugar Aí eu também Escutava Também a rádio Mas assim Eu escutava As coisas materiais Mas Assim Eu nunca fui Assim Tocada Assim A vir fazer uma visita Porque Eu nunca tinha pegado Era sempre uma correria Porque a gente trabalha De De Faxina Então Eu escutava Mas Eu nunca parei Assim pra pegar o endereço Mas Faz 25 anos Fez 25 anos Que eu sou batizada Né Eu vim de outra De outra igreja De outra dominação Conheci Muitas Desde Da igreja Daqueles que falam Né Repepé Até as tradicionais E Eu cheguei Assim Num momento Na minha vida Que É Bem Complicado Destruído Espiritualmente Falando Bem Né Morrendo Espiritualmente Eu não sentia Alegria Não tinha Felicidade Né Tava indo Só ia Porque eu sabia Que existia um Deus Que a gente tinha que Ir pra igreja Mas O dia que chegava O dia de eu ir pra igreja Eu Eu ficava o dia inteiro Angustiada Nervosa Triste Porque eu Não queria Eu não sentia A alegria De ir pra igreja E eu cheguei Um momento Assim Eu Da minha vida Que Que eu tava Com problema No casamento Né E Meu marido É de outra igreja E eu Falei assim Eu vou me separar Porque eu não aguento mais Essa vida Né Não muda nada A minha vida Eu tô na igreja Não sei quanto tempo E não muda nada A minha vida E Cheguei um tempo Eu peguei E fui conversar Com o Pastor da igreja É A gente só vai falar Mesmo Porque quando a gente Tá transbordando Né É As coisas Ruim Né A boca fala Porque o coração Tá cheio Então Eu cheguei nele E falei Expliquei da situação Do que eu tava passando Dentro de casa Vivendo Espiritualmente Porque Eu era Diaconisa da igreja Eu não achava certo Né Eu Eu estando ali E Fazendo trabalho Na igreja E por dentro Era totalmente Destruída Né E o que aconteceu Que eu cheguei Falei com ele E ele mostrou Umas passagens Da bíblia pra mim E falou assim Ah irmã O Que a irmã precisa fazer É orar Você entendeu E pra mim Eu não esperava aquilo Né Porque eu falei Pastor Orar Eu tô orando Mas o que eu queria Né Eu queria Que ele mostrasse Um caminho Assim pra mim Né E eu me decepcionei Muito Ali Daquela maneira Que ele falou Friamente E eu Tava ali No ponto De explodir Pedindo socorro Né Pra me ajudar Né Porque Eu já vinha Já do Segundo casamento Né E o primeiro casamento Foi destruído Através Porque a gente Não tem sabedoria Deixou entrar Todas essas coisas Coins Né A alma E foi destruído Assim Daí eu falei Assim Mas agora Tá chegando No segundo casamento Minha vida Tá Mesma coisa E eu tô vendo Que tá indo Pro mesmo caminho E eu resolvi Lutar Né Mas Mas que jeito Né Eu Falei com o pastor E o pastor falou Assim Ah irmã Tem que orar Simplesmente Só orar E Chegou um dia Eu passando Com o circular Aqui Né O ônibus Né Parei no ponto De ônibus E olhei Aqui eu vi a loja E eu peguei Eu vei de ir pra casa Que eu não queria nem chegar em casa Porque eu não tava aguentando Peguei Parei aqui Na Na livraria E eu falei Eu conheço essa livraria Eu tava tentando lembrar Era da rádio Né Que eu ouvia Da rádio Adore Que eu colocava todo dia E resolvi entrar Comecei a olhar Desfarçar Olhando os materiais Daí o Marcelo A Beatriz Né Muito Assim Prestativo Assim Já Vieram Começaram a conversar Comigo E de repente Eu já tava falando Também Porque Eu tava sofrendo Né E Eu comecei a falar Do meu casamento O jeito que tava Que eu queria me separar E tal E eles Eles também falaram Que Que a solução É orar Mas eles apresentaram O caminho Pra mim Como que eu devia orar Como que eu devia buscar E eles mostraram Esse material Aqui pra mim Né Que é É esposa Modelação E Deram um CD Pra mim De família Né Também E eu Fui pra casa Naquele dia Assim Com esperança Com esperança Até eu falei Aqui Eu falei Assim Aqui vai ser o último lugar Que eu vou entrar Eu não vou buscar mais Lugar nenhum Se aqui Não mudar minha vida Não mudar minha vida Através dessas coisas Não mudar minha vida Eu vou parar Porque eu não Não vou mais buscar mais E foi Eu comecei a ler Né Foi um baque Né Porque Eu Eu sempre fui uma pessoa Independente Eu não aceitava Que ninguém mandasse em mim Que falasse as coisas Pra mim Me contrariasse Né Sempre busquei O O O O ganho Né Material E E E assim foi Li Gostei Comecei a vir O primeiro O primeiro culto Que eu apareci Foi na No Na De oração Intercessão E eu vim Achei estranho Né Muito estranho Mas gostei E eu tô Tô aqui até hoje Né Para a honra e glória do Senhor Muito feliz Meu marido Ele não Não tá vindo comigo Né Mas a gente Tamo junto E eu tô aprendendo a cada dia Né Com esse material E E Outros Outros Né Tantos aí Eu Eu li quase Quase todos esses aqui Mas era por causa da fome Que eu tinha espiritual Né Agora hoje Eu tô lendo De volta Repassando Tudo devagar Com mais calma Né E E Tá sendo uma benção Assim na minha vida Os materiais Porque Eu não tinha Costume de ler Muita bíblia Né Eu não Porque não tinha força Pra ler a bíblia Não entendia É Oração Essas coisas E hoje Através do material Eles ensinam Incentiva Você A buscar Porque Até porque Você tá lendo E tem os versículos Você tem que estar ali Com a palavra Você abre Né E ali você vai Entendendo Eu sempre Eu sempre falo Eu nunca ouvi Palavras Que eu escuto Aqui nessa igreja Né 25 anos Faz Eu nunca vi A maneira Que Que o apóstolo Sérgio Alve Assim De trazer A mensagem É Pra nós Assim E a gente E eu me senti feliz Por quê? Porque quando eu tava Em outras denominação Eu recebia Naquele dia No outro dia Eu tava De novo Com fome Triste Sem saber O que fazer E não tinha vontade De ir pra igreja Amém? Amém amados Que testemunho Vamos continuar Aqui nesse bate Pava edificante Irmã Com certeza Irmã tem muito mais Pra compartilhar E voltamos aqui Já já no segundo bloco Quinta ao vivo